Representando modelos no LAVAN Então aqui eu já começo com um exemplo de uma variável latente Então, elipse, o círculo representa uma variável latente que não é observada diretamente e nesse exemplo tem indicadores reflexivos então aqui retângulos são as variáveis mensuradas Então, como que isso é representado? No LAVAN a gente não tem a interface gráfica então a representação frame está na forma de equações até o nome, modelagem de equações estruturais vem daí Outros softwares usam a representação na forma de matriz Emos e Lisel usam na própria forma gráfica Então como é que funciona? No LAVAN é simples você vai colocar a variável latente, o nome dela, SAT nesse exemplo igual etil, significa que o que vem do lado direito são os indicadores reflexivos e eu separo eles com sinal de mais É só isso Então aqui ele já vai entender que SAT é uma variável latente e o que está à direita são os indicadores que vem lá da planilha CSV, Excel, o que for O default do software se eu escrever desse jeito, o que ele entende? Que a primeira variável observada a carga fatorial dela vai ser 1 a não padronizada Então, essa seta aqui vai ter o valor 1 que é um coeficiente de regressão não padronizado vai ser igual a 1 Por que é feito isso? Porque a variável latente sozinha ela não tem uma unidade de medida Então, quando eu atribuo o valor 1 aqui significa o que? Que a unidade de medida dessa variável latente vai ser a mesma da satisfação 1 Então, isso é uma forma de trabalhar Se eu quiser atribuir o valor 1 para outra variável eu preciso colocar aqui um NA a gente chama isso de pré-multiplicar Então, eu pré-multiplico pelo NA e aqui eu pré-multiplico por 1 para dizer o seguinte eu quero que ele coloque a carga não padronizada como 1 no item 2 Então, esse é um jeito de fazer A segunda opção para definir a escala da variável latente é padronizar a própria variável latente é colocar ela com variância igual a 1 Então, o que eu faço? Eu tenho que escrever uma equação pré-multiplicando por NA para o software não aplicar o default que é atribuir peso 1 aqui, né? O cargo fatorial é igual a 1 Então, eu coloquei o NA e preciso de uma segunda equação que é o SAT, TIL e TIL TIL e TIL significa variância ou covariância nesse caso é uma variância porque do lado esquerdo e direito é a mesma variável se aqui fosse uma outra variável ele ia ser uma covariância, né? Então, nesse caso, como é que eu leio? SAT e SAT está pré-multiplicando por 1 então, significa o que? que a variância dela é igual a 1 quer dizer, variância igual a 1 padronezei a variável, né? Um outro jeito mais simples de fazer isso é incluir no passo de estimação do modelo esse comando STANDARD LV, né? STD.LV igual a TRUE Então, isso a gente vai ver depois no script A terceira forma de definir a escala da variável latente é o que o Liro chama de Effect Coding que basicamente é dizer o seguinte eu quero que a carga média seja igual a 1 tá? Então, a gente coloca o NA pré-multiplica por NA para ele não aplicar o default que é fixar a carga fotoria igual a 1 aqui pré-multiplico por nomes então aqui o A, B, C e D são nomes das cargas fotoriais né? Então, e como são nomes diferentes eu não estou impondo restrição nenhuma só estou nomeando mesmo, né? E aqui eu coloquei uma restrição então aqui eu tenho igual e igual é uma restrição de igualdade então o que eu estou descrevendo? A mais B mais C mais D somando elas vai dar 4 tá? Então, isso que a gente chama de uma restrição de que a carga média fotorial seja igual a 1 tá? Então, esse modo de trabalhar é muito útil quando a gente for trabalhar com análise de estrutura de médias tá? O mais comum quando você não está interessado na nas médias é trabalhar com a padronização da variável né? Então, padronize ela como variável variância igual a 1 Agora o nome e as cargas fotoriais também tem uma outra utilidade eu posso criar uma restrição então, por exemplo, aqui eu tenho dois indicadores onde eu quero impor que essa carga fotorial e essa aqui sejam iguais então eu coloquei o nome de A1 e A1 então fica assim SAT, que é a variável latente ó, aqui inclusive o slide está com um erro aqui, né? é igual e til, né? tem que ter um til aí é... pra dizer que o que vem à direita são os itens né? pré-multiple pelo NA pra ele não aplicar o default aqui no no x1 senão ele vai dar o peso igual a 1 e eu coloquei A1 pré-multiple por A1 pré-multiple por A1 então eu estou dando o nome e como o nome é igual ele entende que essa carga fotorial e essa carga fotorial não patronizada vão ser iguais né? o que mais? também posso ter variável que é conhecida como variável emergente né? o pessoal até usa também como variável latente formativo apesar de ser um pouco incoerente isso, né? tá? então aqui é formativo o LAVAN permite esse tipo de variável desde que ela entre no modelo estrutural como uma variável exógena quer dizer, ela não pode receber uma seta estrutural tá? então como é que fica? mesmo esquema, né? eu tenho a variável aqui só que em vez de ser igual com til fica menor e til né? aqui se eu quiser fixar o peso fatorial igual a 1 né? nesse caso é peso porque é formativo, né? e se quiser fixar a variância eu nem preciso colocar nada eu deixo aqui sem 1 e aí lá na no comando lá na etapa de estimação que a gente vai ver no passo 3 eu coloco aqui padronizar a variável latente igual a true né? e a terceira opção eu posso definir a priori os pesos então eu posso dizer o seguinte ó, eu quero que esse item tenha 10%, 20% e assim vai, né? então aqui eu dei o exemplo né? 10% no primeiro 30% no segundo 20% no terceiro 40% no quarto e assim vai tá? o que mais? o til eu tinha comentado que pode ser covariança então nesse exemplo ó, eu coloquei imagem til e til til e til então é covariança quando as variáveis que estão lá de esquerda e direitos são diferentes, né? então como tem qualidade e aqui separado por mais ele entende que a covariança é desse com esse e desse com esse, né? então tá lá imagem então escrever desse jeito ou desse é a mesma coisa tá? o que mais? modelo estrutural aqui, repara que eu tenho uma seta unidirecional então aqui já é um modelo estrutural então eu coloco a variável dependente que é o sat e o símbolo de seta unidirecional é til e do lado direito eu separo por mais, né? então fica o sat recebe seta do rep igual né? ou se eu quiser dar nome para os coeficientes eu também posso, né? então pré-multipliquei por a pré-multipliquei por b tá? e aqui o default também do software é que as variáveis exógenas são correlacionadas então se eu não colocar nada ele entende que tem uma correlação aqui mesmo que eu não ponha tá? mas se eu quiser explicitar ela e até nomear eu posso então aqui por exemplo o rep til e til, né? covariança pré-multipliquei por c então o nome que eu estou dando para essa covariança vai ser c tá? e se eu quiser impor uma restrição nessa covariança eu também posso então por exemplo se eu colocar aqui pré-multiplicando por zero ele vai forçar que a correlação entre essas duas seja um zero é claro que se isso não for verdade vai estourar lá nos índices de ajuste do modelo que a gente vai ver depois, né? e a mesma coisa se eu quiser forçar que aquela correlação seja um ou qualquer valor, né? eu coloco o número que eu quiser que eu pré-multiplico pelo valor tá? e onde eu isso a gente vai usar depois no teste de hipótese, né? tá? então basicamente é isso aqui mais exemplos de uso do nomear os fatores então por exemplo se eu quero calcular um efeito indireto então por exemplo qual é o efeito do RAP aqui é reputação e lealdade vai o efeito indireto é o A vezes o D tá? então eu quero que o software faça essa conta pra mim e me dê se é significante ou não então basicamente o que eu faço? como eu nomeei eu nomeei que esse coeficiente é A e esse é D eu vou acrescentar uma linha lá que assim ó posso dar o nome que eu quiser então eu coloquei indireto né do RAP na lealdade é dois pontos e igual tá? então a gente chama isso aqui de função definida eu posso fazer o que eu quiser com ela e aí coloquei A vezes D ele vai calcular me dá a média desvio padrão e tudo valor P né? e aqui por exemplo ó eu rodei aqui um exemplo onde tem a variância a variância do RAP igual a 1 e a variância da qualidade igual a 1 quer dizer eu tô forçando a padronização dessas variáveis né? aqui um outro exemplo de função definida então por exemplo eu padronizei essas duas variáveis e coloquei aqui discriminante a diferença né? é função definida eu tô definindo então eu quero comparar se essa correlação tá muito perto ou não de 1 né? então eu coloquei um menos C né? então ele vai me dar a média dessa diferença desvio padrão e valor P né? então na verdade eu posso fazer a conta que eu quiser com essa função definida né? outro exemplo aqui né? então nesse modelo eu tenho duas variáveis endógenas né? então eu poderia colocar e as exógenas são as mesmas então eu posso colocar do lado esquerdo aqui satisfação e imagem o Tio aqui né? e as exógenas do lado direito que equivale a duas equações né? eu prefiro explicitar em duas pra ficar mais fácil de eu confirmar se tá tudo em ordem e as covarianças entre endógenas né? então entre as endógenas o default é que a covariança é zero se eu quiser que tenha que permitir que tenha a covariança eu tenho que explicitar ela né? então satisfação Tio e Tio e imagem nesse exemplo eu não tô dando nome nenhum só tô explicitando que existe uma covariança entre elas esse é um exemplo que tem no tutorial do Lavan né? então aqui por exemplo esse é para ser modelo de mensuração então aqui por exemplo índice 60 x1, x2, x3 tá lá ó índice 60 igual com Tio x1, x2, x3 e assim vai regressão então por exemplo uma variável dependente DEM 60 recebe seta do índice 60 então DEM 60 Tio índice 60 e aqui ó DEM 65 recebe duas setas né? então DEM 65 Tio das outras duas e correlação entre os termos de erro então o que que acontece? como isso aqui é um dado longitudinal né? a mesma variável no ano de 1960 DEM 60 e 1965 então ele acrescentou correlação entre os termos de erro que equivale a autocorrelação tá? então y1, x2 e tio né? covariança então isso aqui para ele é... porque o default é que os índices o termo de erro são independentes né? então se eu quiser que ele calcule que ele estime permitindo isso eu tenho que explicitar no modelo né? resumindo então o que acontece? igual com tio reflexivo menor com tio formativo o tio sozinho é regressão tio e tio é correlação ou covariança né? ou variância também se for a mesma variável se eu pré-multiplicar por letra eu estou dando o nome é... tá? então nesse caso aqui por exemplo igual com tio o que está aqui são itens então eu estou nomeando uma carga futorial nesse exemplo aqui como aqui é um tio isso aqui é uma regressão né? é um modelo estrutural então eu estou nomeando um coeficiente estrutural um pf coeficiente se eu pré-multiplicar pelo na é porque eu quero que ele não aplique aqui o o default que é fixar a carga no valor 1 eu quero que ele estime esse valor né? se eu pré-multiplicar por um número eu estou forçando que esse valor seja zero então nesse exemplo igual tio e tio eu estou forçando aqui a covariança entre o a variável latente 6 e 7 seja igual a zero né? se eu colocar 0,3 por exemplo eu estou forçando que a covariança entre esses dois sejam 0,3 é... a gente vai ver mais sobre o... as restrições no vídeo quando eu falar de teste de hipótese né? então por enquanto é isso qualquer comentário eu mandei por e-mail é... ou no... nos comentários é do vídeo né? se gostou inscreva-se no canal recomende para os amigos e curta o vídeo né? até mais bom estudo vamos ao vídeo Obrigado.